Uma única dose da vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo Instituto Rega da Universidade de Louvain, na Bélgica, é baseada na vacina contra a febre amarela e poderia proteger pelo resto da vida. A equipe de pesquisadores utiliza o código genético do vírus vacinal da febre amarela como vetor da proteína da covid-19 para obter uma resposta protetora eficiente contra os dois vírus ao mesmo tempo. A vacina contra a febre amarela foi escolhida por estar em uso há mais de 80 anos e já ter sido aplicada em 800 milhões de pessoas pelo mundo. Em comparação com as duas vacinas já autorizadas na União Europeia, a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, a vantagem é poder ser conservada a 5 graus Celsius e muito possivelmente terá uma proteção de longo prazo. Os testes em humanos estão programados para começar no segundo semestre. Mas a expectativa é que ela só esteja disponível em 2022.